Vida de bandido, seguindo nessa cena Na visão da noite, no freio da neblina Atividade no ego, não pode marcar bobeira Reto e correto, sempre pulamos por queira Porque é hora do plantão, vou te deixar ciente De mochila nas costas, vários entorpecentes Bolete a prova de bala, na cintura vários pentes No coldre uma quarenta e uma quatro cinco quente Atividade na reta, porque é troca de plantão Barulho abate um radinho, quando passarem do latão A do meio tá palmeada, mano, volta que o pariu caralho Vai voltar de ré, quando gargalha o fuzil Na terceira e na quarta, pistola e metralhadora Na linha vara granada, pra explodir a porra Toda a Colômbia tá dominada, nós que tá na atividade Na barreira da doze a bala come, de verdade Tô te passando a visão, porque aqui nós manda rico A nossa netroca tiro, e sem fazer dinheiro Tira onda marola, de brai, de cordão, de ouro De uísque, Red Bull, estilo ponte da oito BMW, bandit, mil e cem e a ornete Renault 206, de equibara, Red Bull Porque quem foi que falou, que o crime não compensa Deixar novinha maluco, essa é a recompensa A cidade tá dominada, firme, é forte, eu vou falando É o poder paralelo, nosso bonde passando A cidade tá dominada, firme, é forte, eu vou falando É o poder paralelo, nosso bonde passando Porque vida de bandido, seguindo nossa sinha Na visão da noite, no frio, da neblina Na atividade do Igor, não pode marcar bobeira Reto e correto, sempre pulamos fogueira Porque é hora do plantão, vou te deixar ciente De mochila nas costas, barulho em pobrecete Por ver que a prova de bala, na cintura vai despente No coutrinho uma quarenta, e uma quatro cinco pente Atividade na reta, porque é troca de plantão Barulha bate um radiguando, passarem do lado A do meio, tá palmeado, mano, puta, que o pariu, caralho Vai voltar de ré, quando o gargalha é o fuzil Na terceira e na quarta, pistola e metalhatura Na linha, para a granada, pra tudo ir a porra Toda a colônia, tá dominada, nós que tá na atividade Na barreira da doze, a bala conta Liberdade, tô te passando a visão Porque aqui nós banda riu, a nossa netroca atirou E sem fazer dinheiro Tira onda, barobá De trás, de cordão, de ouro De uísque, é de cor Estilo bonde da oito BMW, bandês Mil e séries, a onete É no dozezeis E aqui vai da rede Porque quem foi que falou Que o crime não compensa Deixar novinha, maluco Essa é a recompensa A cidade, tá dominada A firma é forte, eu vou falando É o poder paralelo Nosso bonde passando A cidade, tá dominada A firma é forte, eu vou falando Respeitar nossa família Nosso bonde passando A cidade, tá dominada Vida, vida de banho A cidade, tá dominada A firma é forte, eu vou falando Respeitar nossa quadrilha Nosso bonde passando Na visão da noite O frio da neblina Na visão da noite O frio da neblina E aí